Olá pessoal, eu sou o Ettore e este é o meu canal, mais um vídeo atendendo sugestões, dessa vez estamos atendendo aqui a sugestão de Edson Campos, que pede para falar sobre o sistema TRAPPIST. E João Vitor pede para fazer um vídeo sobre exoplanetas. Em fevereiro de 2017, a NASA anunciou a descoberta de um novo sistema planetário, é o sistema TRAPPIST-1, composta pela sua estrela anã ultra fria, e cerca de 9 vezes menor do que o nosso sol, rodeada por 7 planetas, todos eles mais ou menos do tamanho da nossa terra. É uma descoberta emocionante na busca da vida em outros mundos, porém, atenção especial é dada para 3 desses planetas, que estão firmemente localizados na zona habitável. Zona habitável é a área em torno da estrela principal, onde um planeta rochoso é mais provável que contenha água líquida. Chave para a vida, como a conhecemos. O sistema planetário, conhecido como TRAPPIST-1, possui 7 planetas. Todos eles são denominados como se segue TRAPPIST-1B, TRAPPIST-1C, 1D, 1E, 1F, 1G e 1H. Pronto, você aprendeu o nome dos 7 planetas do sistema TRAPPIST-1. Esse sistema é tão pequeno que foi até fácil fazê-lo em escala, pois seus planetas são mais ou menos do mesmo tamanho. Estão muito próximos entre si. Todo esse sistema planetário ocupa uma área menor do que a distância do Sol até Mercúrio. O planeta mais próximo de TRAPPIST-1 é o TRAPPIST-1B. Está cerca de 0,06 unidades astronômicas de sua estrela. Distância muito curta em comparação com o nosso planeta Mercúrio até o nosso Sol, 0,4 unidades astronômicas. Um ano nesses planetas passa muito rápido, pois enquanto na Terra temos 365 dias para completar um ano, no sistema planetário, o TRAPPIST-1B leva apenas 1,51 dias terrestres para dar uma volta completa em torno do seu Sol. Agora, o ano mais longo do nosso novo sistema ocorre no planeta TRAPPIST-1H, mais ou menos 20 dias terrestres para completar uma volta em torno de sua estrela. Todos os 7 planetas do sistema TRAPPIST-1, como estão fora do sistema solar, são classificados como exoplanetas. Desses 7 exoplanetas, 4 possuem um raio pouco maior do raio da nossa Terra e os outros 3 possuem um raio pouco menor. Observações demonstraram que o dia e a noite desses 7 exoplanetas são perpétuos, ou seja, um lado sempre é noite e outro lado sempre é dia. Portanto, podemos concluir que o clima e a temperatura desses exoplanetas são bem diferentes da nossa Terra. Os exoplanetas do sistema TRAPPIST-1 estão tão próximos entre si, que você estando em um desses planetas, você pode ver todos os demais no céu, e aparentemente muito grandes. Pode-se enxergá-los até mesmo maior do que nós enxergamos a nossa lua daqui da Terra. Os 7 exoplanetas do sistema planetário TRAPPIST-1 são os primeiros exoplanetas mais ou menos do tamanho da Terra que foram encontrados orbitando esse tipo de estrela, uma anã ultrafria. TRAPPIST-1 é tão frio que a água líquida poderia existir em planetas orbitando muito perto dela. Daí a conclusão que pode haver água em todos esses exoplanetas. O exoplaneta TRAPPIST-1H, devido à sua distância, é possível que possa ser, na verdade, uma imensa bola de gelo. TRAPPIST-1 foi primeiramente descoberto pelo telescópio espacial infravermelho, Spitzer, que acompanha a Terra enquanto orbita o Sol. Uma vez que Spitzer descobriu TRAPPIST-1, agora ele é largamente estudado pelo Hubble e pela sonda espacial Kepler. Agora, tanto o telescópio espacial Spitzer, Hubble e a sonda espacial Kepler ajudarão os astrônomos a planejar estudos de acompanhamento usando o próximo telescópio espacial James Webb da NASA. Previsão para lançamento 2018. James Webb será capaz de detectar as impressões químicas de água, metano, oxigênio, ozônio e outros componentes da atmosfera de um planeta. O recém-descoberto sistema TRAPPIST-1 está localizado na constelação de Aquário, formando um triângulo com as estrelas Psi e Lambda na constelação de Aquário. Ao lado da constelação de peixes de Pegasus, não é visível a olho nuco. TRAPPIST-1 guarda um mundo de segredos, intrigando até mesmo os mais curiosos astrônomos, aumentando a sede do homem, cada vez mais procurar vida inteligente no espaço. Deixando-nos em dúvidas quanto, será que somos realmente os únicos habitantes deste grande universo? Os exoplanetas do TRAPPIST-1 estão tão perto uns dos outros, que além de vê-los no seu céu, ainda seria possível de visualizar até mesmo os traços geológicos de sua superfície. Este é o vídeo do TRAPPIST-1, espero que gostem dele e vou ficando por aqui. E se você gostou deste vídeo, clique em curtir, comente este vídeo, faça sua pergunta e inscreva-se no canal para não perder os demais vídeos, e assim você estará incentivando mais vídeos como este. Até a próxima, fui!